O trigo é a conversa limpeira das águas de março É o fim da camiseira, é o pé, é o chão É a machucadeira, passarinho, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um verdade, é um afonso, é um pedaço de pão É o fim do bolso, é o fim do caminho No rosto, desgosto, eu morro sozinho É uma estrela, é um tempo É uma cor, é muito albino, é uma cor É um encontro, é um peixe, é um gesto É uma barra brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é o nem entendi É o fim do bolcado, é a garrafa trotando Estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro que sabe É a lama, é a lama É o pato, é o amorte, é o saco É o marra brilhando, é o resto de mato Na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é o saco São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é um fim do caminho É um resto, é todo sozinho É um passe, é uma ponte, é um santo, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre de sangue São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pedra, é um fim do caminho É um pouco, é um fim do caminho Água, vidro, vidro, ó Forte, as, sol, são as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Panabá, pode batizar, as, 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 as Ba-da-da Mvida, ba-da Mita Mvida Ba-da M anxiety, as, as, as at mentioned É a promessa de vida no teu coração Be-da Mêtê-me, ba-da Moty Deus, de sim, de santa Obrigado.